Pode haver milagres fora da Igreja Católica? Pode haver curas fora da Igreja Católica? Bem, a Igreja ensina o seguinte, que os nossos irmãos separados, ou seja, os protestantes, eles fazem parte da Igreja. Aqueles que foram batizados, legitimamente, porque em muitas comunidades evangélicas, a Igreja reconhece que o batismo é válido. Ora, para quem tem o batismo válido, significa o quê? Ele pertence ao corpo de Cristo, ele pertence à Igreja. E só existe uma Igreja. É a Igreja que Cristo fundou sobre Pedro e os apóstolos. Cristo falou bem claro. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha Igreja. A é singular, a única Igreja de Cristo. Então, nossos irmãos separados, eles pertencem a Igrejas que são batizados, embora não estejam com uma comunhão perfeita com a Igreja. Vamos comparar, por exemplo, uma família onde um filho, por exemplo, não está em comunhão perfeita com os pais, mas não deixa de ser filho. Então, a Graça de Deus pode atuar neles? A Igreja diz que pode. Por quê? Porque eles levaram da Igreja coisas preciosas. Eles levaram da Igreja a fé em Jesus Cristo, no Pai, no Espírito Santo. Eles levaram a Bíblia, embora incompleta, porque tiraram sete livros, levaram a Palavra de Deus, levaram as orações. Então, Cristo pode agir no meio deles? Pode. Eu não vou quantificar, nem qualificar, que tipo de ação, de milagre, de graça que pode acontecer. Mas pode. Agora, isso não quer dizer que seja lícito para nós irmos para uma Igreja, uma comunidade evangélica. Um documento do Conselho Vaticano II, chamado Unitatis Redintegratio, a reintegração da unidade, ou seja, o ecumenismo, diz o seguinte, que a Igreja reconhece que nessas comunidades, ela não chama de Igreja, chama de comunidades eclesiais. Existe a ação do Espírito Santo. Está no documento do Conselho Vaticano II. Mas, no parágrafo 3 da Unitatis Redintegratio, diz também o seguinte, que a plenitude dos meios de salvação só existe na Igreja Católica, Católica Romana. Por quê? Porque só na Igreja nós temos os sete sacramentos que o Cristo instituiu, temos a plenitude da liturgia, que é o Cristo presente, principalmente na Eucaristia, e assim por diante. Então, pode haver uma ação do Espírito Santo? Naqueles que estão separados? Pode. E outra coisa que a Igreja diz é o seguinte, está no Catecismo da Igreja, que aqueles que hoje estão nessas comunidades separadas da Igreja, eles não são culpados de ter havido essa separação. Essa separação aconteceu há 500 anos atrás, lá com o Martinho Lutero, a Reforma Protestante, e quem nasceu numa família, com os pais, vivendo nessas comunidades eclesiais, separadas da Igreja, a pessoa não tem culpa. Então, se ela age de acordo com a sua consciência, a Igreja ensina que pode haver. Mas eu deixo bem claro que a Igreja ensina com toda clareza que a plenitude dos meios da salvação nós encontramos na Igreja Católica. Só na Igreja Católica você tem a Eucaristia, tem a Confissão, tem todos os sacramentos, a liturgia e tudo mais. e o que mais aconteceu? Até a próxima. E aí E aí Obrigado.